Estes idosos estão aproveitando as refeições doadas por instituições de caridade. Mas na cozinha central DC, em Washington, onde a comida é preparada, a crise financeira está forçando cortes nos suprimentos de centros de apoio a idosos e abrigos para sem terras. O diretor da cozinha central DC diz que desde setembro perdeu de 25 a 30 mil dólares de doações prometidas no início do ano. Os doadores dizem que apenas não tem como fazer doações agora. É um grande golpe para esta organização. Como outras sem fins lucrativos, ela recebe dinheiro de companhias e fundações com fundos aplicados na Bolsa de Valores. Com a crise financeira, o valor destes investimentos despencou. O porta-voz da ONG, Guilherme USA, diz que está acostumado à diminuição de 5% de seus recursos no final de cada ano. Mas com a recessão, as doações desapareceram. Em 2007, os americanos gastaram 306 bilhões de dólares em doações. Três quartos desse dinheiro vem de doações individuais. A Cruz Vermelha Americana é apoiada em grande parte por estas pequenas doações, que têm diminuído desde setembro. Este é um problema sério, já que a organização ainda tenta recuperar o que gastou durante os violentos furacões da última temporada. Nosso fundo de assistência a desastres está a 80 milhões de dólares no negativo hoje. Nós temos que arrecadar dinheiro para cobrir o que já gastamos. A Cruz Vermelha demitiu 20% de seus funcionários no início do ano. Nos Estados Unidos, o setor de organizações sem fins lucrativos emprega 10% da força de trabalho. Com a crise econômica, estas organizações terão que apertar os cintos, no momento em que a população vai precisar mais delas.